O próximo vídeo é do Sargento de Selva. Vamos lá, vamos ver. Pinote do Compass armado. Do Compass? Era isso? Está escrito? Pinote do Comparsa. Do Comparsa? Do Comparsa armado. É que a gente já viu um do Compass, né? De um Jeep Compass. Eu leio as três primeiras palavras, o resto já vai em letra. O resto já vai em letra. O resto já vai em letra automático. Esses dois malucos aí, fugindo. Sem capacete. Opa, entendo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Tá. Coisa boa, tirado. Entrou agora na parte do calçamento. Tentaram assaltar aí agora. Se esconde, se esconde, pode entrar de cá. Valeu, valeu. Acabou, já copiou a posição aqui. Olha, legal. Tá bom esse vídeo, hein? Tiro com a igarada, hein? Tiro, toma, toma, toma. Tô, toma, 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 toma. Começamos no serviço em um local estratégico. Fim de surpreender elementos que estão em atitude suspeita. Capaceto ninguém usa, só os polícias. Só a polícia que usa o capacete, se ajudarem. É, esses aí estão em capacete. Mas os caras que usam o capacete são suspeitos, daí. Aham. Que ninguém usa, é, estão se escondendo. Quer esconder o rosto. Caramba. Está indo buscar outra moto, é, boy? Essa chave aí, ele que moto? Qual é? Está no teu moto. Oi? E que é essa moto? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está onde está no teu moto, está onde, filho? Está aqui no meu apartamento. No apartamento, é? Aqui. Está com o documento dela aí? Não, estou não. Está no teu nome? Está no meu caro de controle. Está com o nome do meu caro de controle. Está com o nome do meu caro de controle? Aham. 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 Ela está quebrada, vim? Não, ele fez só me buscar aqui, ele deixou ela aqui para pegar a minha moto. Aí ela está com o que? Não, eu vim só buscar ela. Não. Você vai pegar ela agora lá? É. Está no nome dele? Está no teu nome? Está no teu nome dele? Está com o documento aí, não sei. Está. Está no teu nome da moto? Não, não. Não, não. Claro que... Esses aí estão de boa aí. Esses estão sossegadão, o Bell é com outros caras. 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 Uff. work with them. Work with them. Work with them. Aqui 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 está a gente Aqui está a gente Vamos lá em Pernambuco, vai, Vag? É, em Pernambuco Pernambuco, mas não sei por aí Pode crer O nome do teu pai? O teu pai fala a mãe, só tem nome de mãe Só nome de mãe? É, nome de pai O nome da tua mãe? Andou com documento, vai Pessoal falando, o Thiago Alves Cara, a galera vai passando em capacete Sem capacete eles não acordam Não, não, não Se espanta e acelera Seguimos para interceptar os mesmos Olha lá, são esses aí Viram Viram a polícia se assustar E pinote Radar também Já se dane, já fura tudo A toca parece estar tampada A intenção de pinotear da nossa guarnição Elemento pega a contramão E quase colide com três carros Uia Cara Ah, mas... Eles ultrapassam o radar Com dúvida a velocidade permitida Com informações anteriores adquiridas para a guarnição Os suspeitos detêm as mesmas características De uma dúvida realizando assalto O elemento de camisa cinza está E vamos buscar dar o ponto final quanto antes Olha, tocou para cima Opa, ele puxou a arma para atirar, hein Puxou a arma? Cara, ele atirou no pneu Volta um pouquinho Vamos voltar Eu entendo que ele cortou Ele atirou no pneu Olha lá Tá, vamos buscar dar o ponto final quanto antes Olha lá Atirou, atirou Atirou, atirou Cortou o vídeo Mas tá valendo Tá certo Agora os caras vão ligar o turbo Tô afirmando Ei Uia Ih, nossa Nossa, mãe do céu Ai, ele mata Ai, tira, tira Meu Deus Vai, ai Ele acertava, hein Ah, ele virou nas pernas Eu fazia isso direto As pernas não acertam É, não, eu acerto e arranquei o dedo Não, mas é difícil É difícil, é difícil Ó Os caras correm muito rápido Ó Ó Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ih, polícia É que é ruim correr com a equipa É muito peso, muita coisa A intenção de fugir Correndo com a alma na mão Ele dispara ainda, né, guardação E nós revidamos Cara, isso é bom, cara Puta merda Tirar nos vagabundo agora Tava longe, hein Tava longe Muito longe Tá cansado, já E de capacete ainda, cara É isso pior aí Não, horrível Não, horrível É que eu não caio dele Tá legal Eu tô aqui no mercado Eu tô caio E Morou mais com Mais com Pestilão aí Pra saber É em veículo Mota é o quê? Entra a pé A moto fica pra trás Jardim dos trajes Sumiu, velho Camisa branca Onde camisa branca Muito mato Muito lugar Pra eles se esconderem Muito, muito lugar Pra se esconder Entra, boy Entra, boy É pra casa Ele tá pegando Tão GC na mata Subindo direto Ao campo do Santos Ele não tá mais vendo nada Só tá indo No instinto Ele não vai sair por ali Pelo campo do Santos Ah, nossa Tá morto Nem anda Mas Como até me comeu um monte Já Última rua Última rua de calçamento Sentindo ainda O campo do Santos Eu consegui segurar Um elemento com as mesmas características Na mesma rota E nós vamos lá Para tentar confirmar Se é os mesmos elementos ou não Será que é o mesmo? Pegaram um com as mesmas características Agora os polícias tem que ir Tá correndo, velho Tá correndo, velho Tá correndo, velho O elemento que tá segurando Pela força tática É outro elemento Eu sei porque eu puxo as imagens da câmera na hora E visualizando todas as características Para ir no certeiro da caçada Puta, não era o cara Valeu, valeu Os elementos da exploração estão dentro da mata E trocam o tiro com o desempenho de fora Opa, então Tão dentro do lado E trocaram o tiro Então, tamo aí Opa, retiro Vamos tomar muito cuidado Tiro cruzado Entra, boy Entra, boy Entra, boy Segura aí que eu vou pular O pessoal do praia tá usando aqui Tá vindo pro Cuiar, é? Eu tô no visual, pô Tá voltando pro Cuiar Nós seguramos essa vara Deixa ele sair 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 Guardação da Rotam aqui Da regional aqui Do lado do Cuiar E quando eu Quando eu falo Eu fui entrar no Corolla Ixi, entraram no Corolla Quer que tem um Corolla aí? Os vagabundos pegaram um Corolla Vai, 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 boy Se esconde, boy Se esconde, boy Tentaram assaltar eu, cara Tentaram assaltar eu agora, pai Se esconde, se esconde, filho Pode ficar lá de cá Valeu, valeu Transo e outro confirma Que o elemento está ramado Tentou assaltar ele Tentou assaltar ele, mãe Vamos lá Estou em cima das casas, olha lá Os caras estão bem loucos Tenso Estação ou tenso? Tenso Não saiba onde os caras estão, nada, né? Pois é, vai chegar nas informações Meio cruzado, né? Estão no Corolla Estão pulando os telhados Estão... Opa, helicóptero? Facilita as coisas, hein? Opa, helicóptero? Opa, helicóptero? Opa, helicóptero? A gente tem que saber que isso aí São três, copiou, vamos lá Não há, calma, a ilha Tem que ter um minuto aí, dá umas três horas que a erigar o nosso Como é possível? Como é possível? Têm três horas Não há um minuto lá Não há um minuto lá Estação Esses caras vão pular. Vamos nas motos. A moto dos meliantes que já está na mão. Vamos agora a caça dos meliantes que estão dentro das casas e da Dois de Bem. Com o auxílio dos moradores permitindo a nossa entrada, vasculhamos caso a caso. E assim vamos afugentando. O cerco já está montado. Outros estão na área dando apoio. RP, Força Tática, Regional, BOP, OTAN, BPAMB, AK-1. Afinal, juntos somos mais fortes. Tá bonito. Cinco estrelas do GTA. Tem um helicóptero de cinco estrelas. Com o cerco montado e vasculhando casa a casa, o meliante cai nos braços do Bob. Deu muito certo para ele. Ó, pegaram um... Oi? Viva, amor. Senhão, senhão. É, não falou, mas acho que é viva, né? Falou, mas acho que é viva, né? Tem que pegar perto também. Tem que pegar perto também. Tem que pegar perto também. É, Nick. Pô, foi, né? Puxado, né? É, tá aí dentro. Aí, ó. Um braço de 50 contas número aí, mano. Olha aí, 55 mil, vai falar para o piscinho. 55 mil? 55 mil? Pô, ela é branca, tá ligado? Tá ligado. É só fumar os caras em nós. Pode crer, pode crer. Aí, eu ia botar um cheirinho. Pai, eu acho que está no interno. Pai, tu ia dar de frente com aquele carro ali. Tu tá ligado, né? É, tá aí. Pode rir, pode rir, velho. Lembra não, namoral. Lembra não, namoral. Eu também tô... Três dias sem me ouvir, pô. Usa... Põe a craca. Ah, não é... Caralho, mano. Usou alguma parada hoje? Eu já sei. Desde quinta-feira que eu tô parada. Desde quinta-feira, pô. Não comi nada ainda. Não comi nada ainda. Sem isso. Só dar o mesmo aí, eu me levo. Você pode me continuar. O outro bicho, o outro bicho. O outro bicho tem o que a parada? 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 Pode crer, pode crer. Sabe nem se o bicho está comandado ou nada. Tá incisir não, mas tem o que a parada. Pode crer. Ia botar pulseira quanto? Estão usando a alha, hein? O que é isso? Será? Em maio do ano passado? Não, não. Não, os caras usam de tudo mesmo hoje em dia. Era só para ficar assinando. Pai, tu responde o que, pô? É a porta. Tem um, é. Porta? Só porta, né? É só porta. Tá salto, tá salto. Jamal roubou ele com vocês. Nossa, ganhando de mim. Bicho é, bicho é... Esse bicho é fácil não assistir, né bicho? É foda, bicho que conheci logo agora, bicho. Conheci eu, né? Tem outra não, né bicho? Aproveitar para agradecer nesse momento a todos os irmãos de Faro que chegaram juntos. Puta, todo jeito um fugiu então. Força Tati, Bop, Bepeambi, Acauã. Saber que a ocorrência só teve êxito através de vocês. Tamo junto, meu irmão. Quero ser também os águas de folga. E ao passar e visualizar o irmão segurando só a moto. Pararam pra prestar apoio. A gente passou aqui, pô. Viu ele sozinho. Foi mesmo. Foi bem, bem, bem. Como que já tá gostado? Valeu, tá vindo aí, mano. Logramos êxito em encontrar um dos emeliantes. O outro, ele conseguiu escapar. Não sei. Pegamos também a moto. Tava roubada. E essa voltou para ser a origem, dono. Um do preso tinha mandado de prisão. Já tinha caído por porta ilegal de arma. E receptação também de bens roubados. Já na central, contactamos o dono. E o mesmo veio pegar a moto de volta. Feliz demais pelo seu bem recuperado. Já fazia três meses ao qual a mesma tinha sido roubada. Pra você que era do submundo, só há dois caminhos. Um é a cadeia. O outro, você já sabe. Tá bom. Bom vídeo, hein? Caramba, bom, cara. É, recuperaram a moto. Prenderam um dos vagabundos ali, que não era a flor que se cheira, né? Já tinha um monte de BO nas costas, um monte de passagem. E um, infelizmente, fugiu. Mas é o que a gente sempre fala aqui, né? Não cai hoje, cai amanhã, bicho. Essa raça aí, ou se matam entre eles, ou a polícia faz o serviço. É, ou morre ou vai preso. Cara, mas é isso aí. Bom vídeo. Parabéns pros polícias aí. Se empenharam. Ouction um molino. Páblo de carne menor, é boa, é ouino. É uma outra coisa que se afirma ao sangrais.